Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Abraão amigo de Deus Capítulo 2 Tragédia no lar de Abraão Na ocasião em que Abraão voltou para a Palestina, após sua jornada pelo Egito, seu grupo de pastores e o de seu sobrinho Ló se envolveram em uma série disputa, que culminou na separação dos dois grupos. Abraão fez uma proposta generosa. Ló escolheria a parte da terra que mais lhe agradasse. Ló escolheu as planícies de Sodoma, opção trágica que resultaria em piores circunstâncias, tanto para ele quanto para sua família. Os episódios concernentes à vida de Ló serão abordados em outro livro. Neste capítulo, destacamos um acontecimento infeliz que, provavelmente, não teria ocorrido caso Abraão não descesse ao Egito. Esse evento se refere a Agar, a serva egípcia que Sara deve ter adquirido quando esteve naquele país. Seguindo o conselho de Sara, Abraão tomou Agar como mulher, em uma malfadada tentativa de providenciar um herdeiro para si. O erro de Abraão se tornou ainda mais incompreensível porque Deus já lhe havia confirmado que ele teria um herdeiro. Em uma visão, Deus não só lhe assegurou a promessa de um filho, como lhe afirmou que, por intermédio desse herdeiro, sua descendência se tornaria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5 Embora Abraão fosse homem de grande fé, era um mistério para ele como essa promessa se cumpriria. Haveria ele entendido corretamente a mensagem? Naquela ocasião, o patriarca tinha mais de 80 anos de idade, sendo seu servo Eliezer o seu provável herdeiro. Como Abraão conciliaria essas realidades com a promessa que Deus lhe fizera? A oração de Abraão, a primeira registrada na Bíblia Durante uma notável visão celestial, Abraão aproveitou a oportunidade para interrogar Deus sobre o assunto que o perturbava. Na verdade, essa pergunta foi a primeira oração registrada na Bíblia. Abraão foi engrandecido não por ser particularmente brilhante, embora, obviamente, tivesse uma inteligência acima da média, mas porque conhecia o segredo de uma oração vitoriosa. Se quisermos alcançar o mesmo sucesso de Abraão, será importante aprendermos também o segredo de uma vida de oração. Na Bíblia, existe algo, a que chamamos lei da primeira alusão, ilustrando que, no momento em que uma grande verdade é mencionada pela primeira vez, seus princípios mais importantes são revelados ao mesmo tempo. No caso de Abraão, encontramos sete elementos que compõem a oração, como era praticada no Antigo Testamento. Primeiro, a promessa, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, Gênesis capítulo 15, versículo 1b. Para ser eficaz, a fé deve conter, primeiramente, uma promessa de Deus, na qual possa ancorar-se. Segundo, o pedido, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o da Macena Eliezer. Verso 2, Tiago ensina, nada atendes, por que não pedis? Tg 4.2b Precisamos pedir para podermos receber. Observe que o pedido de Abraão é dirigido a Adonai Jeová, o Deus revelado na Bíblia, o Senhor. Terceiro, a fé, Abraão creu na promessa de Deus, mesmo que, para sua realização, fosse necessário um milagre. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ter fé em Deus é um dos maiores segredos para uma vida de oração bem-sucedida. Devemos crer que ele tem poder tragédia no lar de Abraão. Para fazer todas as coisas, até mesmo mudar o mundo, em resposta às nossas orações. Tiago assegura que, sem confiança em Deus, a oração não tem valor. Ninguém pode vacilar na fé e, simultaneamente, receber poderosas respostas às orações. Quarto, a oposição de Satanás. O homem tem um inimigo, o próprio diabo, que se opõe fortemente às orações a Deus. Quando Abraão ofereceu um sacrifício e pôs as peças sobre o altar, as aves desceram sobre a carcaça. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Gênesis capítulo 15 versículo 11 e 12. Nesses versículos, percebemos duas alusões aos poderes das trevas. Na primeira, aves descendo sobre o sacrifício. Comparando com Lucas capítulo 8 versículo 5 e 12, notamos que, na simbologia bíblica, aves representam o diabo, disposto a roubar a palavra, ou a fé na promessa. Abraão resistiu e expulsou aqueles carniceiros. Na segunda, grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele, simbolizando os poderes das trevas, que tentavam se colocar entre o patriarca e Deus. Quinto, demora na resposta, saibas, dê certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e serví-lo-os a e afligí-la um quatrocentos anos, verso 13. Abraão já tinha sofrido pela grande demora no cumprimento da promessa. Anos tinham se passado e o herdeiro ainda não havia nascido. No verso 13, notamos que Abraão foi informado de que, depois que o herdeiro viesse ao mundo, ainda decorreriam quatrocentos anos até que sua descendência herdasse a terra prometida. Isso nos ensina que algumas orações, dependendo do caso, requerem um tempo certo para seu cumprimento. Muitas pessoas farão nesse ponto, pelo fato de ficarem impacientes em relação à resposta e, finalmente, desistirem. Dessa maneira, perdem a bênção que deveria ser delas, após algum tempo. Sexto, intervenção miraculosa. O grande espanto e grande escuridão que caíram sobre Abraão foram dissipados por uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, verso 17. Deus interveio e honrou a fé de Abraão. Sétimo, cumprimento. Quando Abraão creu, Deus, então, considerou o assunto encerrado. A tua semente tem o dado tempo verbal que indica a ação já iniciada esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, verso 18b. Realmente, de acordo com a promessa, quatro séculos mais tarde Israel entrou e se apossou da terra. Dessa forma, observamos, na experiência de Abraão, os sete elementos da oração utilizados no Antigo Testamento. Conhecendo esses princípios, Abraão mudou o curso, tanto da sua história quanto a de incontáveis gerações posteriores à sua. A despeito da firme promessa que Deus fizera Abraão em resposta à sua oração, Abraão estava a ponto de cometer um erro que afetaria seriamente seu futuro. Ele creu que Deus iria capacitá-lo para ter um filho, Sara. Particularmente, não mostrou ter a mesma fé. Seguindo uma sugestão dela, Abraão cometeu o erro de tirar Agar do Egito e levá-la consigo. Sara era uma mulher de fé e acreditava que Deus daria um herdeiro a Abraão. Contudo, com o passar dos anos, a vida dela mudou e sua fé, gradualmente, enfraqueceu. Finalmente, Sara se resignou com o pensamento de que jamais daria à luz um filho. Ela tinha 76 anos. Apesar da longevidade naquela época, estava bem acima da idade normal de gravidez. Ao desistir da ideia de dar um filho a Abraão, Sara buscou outra solução para o problema. Ela pensou, então, em sua serva Agar. Com o ensino que receberá no Egito, a serva era uma pessoa sofisticada, se comparada às outras mulheres do grupo de Abraão. Caso Agar fosse tomada como mulher por Abraão, o filho gerado por esta seria considerado de Sara. Tragédia no lar de Abraão F. B. Meyer, em seu livro Abraão, faz um excelente comentário sobre a sugestão de Sara para que Abraão coabitasse com Agar. Isso, na verdade, foi um grande sacrifício da parte de Sara. Foi um heróico sacrifício da parte dela. Estava disposta a abrir mão da mais importante prerrogativa feminina, colocar outra mulher em seu próprio lugar, ceder à posição que ela tinha o direito legal de ocupar, apesar disso parecer ir justamente de encontro à promessa direta de Deus. Contudo, o seu amor por Abraão, seu desejo ardente de ter seu filho e sua incapacidade de acreditar que Deus poderia cumprir sua palavra por meios sobrenaturais, todas essas coisas se combinaram para levá-la a uma proposta que, de outra forma, sua natureza de esposa teria recusado. O amor em Sara violentou o amor próprio. Qualquer outra pessoa não poderia ter se aproximado de Abraão com tal sugestão e obter a mínima chance de sucesso. Entretanto, quando a própria Sara o fez, o quadro mudou. Essa possibilidade pode ter passado pela mente de Abraão em seus momentos de fraqueza, apenas para ser imediatamente descartada, como algo que causaria muita tristeza e mal à sua fiel esposa. A ideia foi apoiada pela suscetibilidade dos instintos naturais. Sara cedeu às dúvidas, pois o seu consentimento parecia ser um provável expediente para a realização da promessa de Deus. No entanto, rapidamente e sem qualquer aprovação de Deus, Abraão aceitou a proposta, observando o conselho de Sara. Dessa maneira, Abraão acatou a proposta de Sara e tomou Agar como mulher. Por esta atitude de Abraão, percebemos que ele se colocou em uma situação, claramente, fora da vontade de Deus, influenciado pela esposa. Certamente, ele pouco percebeu o alcance das consequências que surgiriam desse ato. Em primeiro lugar, dar à luz a um filho de Abraão causou um profundo efeito psicológico em Agar. Esse efeito não é incomum entre as mulheres e demonstra o fracasso do sistema de poligamia. Uma união íntima produz um forte senso de posse na mulher, especialmente quando uma criança está para nascer dessa união. O fato de ambos os pais compartilharem o bebê torna a realidade do elo entre eles muito forte. Quando Agar percebeu que teria um filho, algo que Sara era incapaz desenvolveu uma superioridade e um sentimento de que significava mais para Abraão do que Sara. A antiga dama de companhia, em sua nova posição, esqueceu-se completamente da generosidade de Sara, que lhe permitirá ser elevado da posição de escrava. Agar começou, então, a demonstrar desprezo por sua senhora. Naturalmente, a conduta de Agar causou uma forte reação em Sara, que não só se queixou com Abraão sobre Agar, como também o culpou. Sem dúvida, Sara deveria acreditar que a arrogância de Agar fora encorajada por algo que Abraão tivesse dito à escrava. Pobre Abraão! Ele, mais do que qualquer pessoa, desejaria a paz em seu lar, entretanto, mesmo que ele fosse um arcanjo, não teria como resolver o problema, advindo pela presença de duas mulheres em casa. Foi uma avaliação completamente equivocada de sua parte acreditar que continuaria havendo harmonia entre as duas, principalmente considerando que a mais nova era capaz de gerar filhos e a mais velha, não. Notamos, então, que Sara repreendeu o marido com as seguintes palavras. Então, disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela, agora, que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Gênesis capítulo 16, versículo 5 Abraão enfrentou um dilema. Ele tinha muitas expectativas pelo nascimento de um filho, o que estava a ponto de acontecer. Apesar de todos os esforços dele para assegurar a reconciliação entre as duas mulheres, isso não foi possível. Se pudéssemos voltar no tempo e, por meio de um milagre, ouvíssemos as discussões e intrigas que aconteceram naquela casa, provavelmente questionaríamos se aquela era realmente a casa do grande. Abraão O patriarca era um bom homem, mas não dispunha de soluções semelhantes às de Salomão para os problemas. Finalmente, já sem esperanças, Abraão disse a Sara, Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. Gênesis capítulo 16, versículo 6 Algumas pessoas poderiam pensar que aquele era o momento ideal para colocar Sara no devido lugar, uma vez que ela mesma dera a sugestão que originara toda a situação. Mas, para um homem que está tentando viver piedosa e pacificamente, isso não é uma tarefa fácil, estando ela irada. Geralmente, Sara era uma esposa obediente e amável, 1 Pedro capítulo 3, versículo 6, mas uma situação tinha se desenvolvido na casa, cuja solução tinha fugido ao controle de Abraão. Em um certo sentido, Agar foi a causadora do problema, a partir do momento em que demonstrou ingratidão em relação a Sara. Do ponto de vista de Sara, Agar tentou minar e alienar as afeições de Abraão pela esposa. Naturalmente, Sara não estava em condições de lidar com Agar de forma complacente, e a despojou da posição em que se encontrava, reconduzindo-a à condição de escrava. A pior parte da natureza de Sara florou, porque sua segurança como esposa havia sido ameaçada. Agar, incapaz de suportar tratamento tão duro, e percebendo que sua situação ficaria insustentável, fugiu de sua senhora em direção ao deserto. Deve ter sido um profundo choque para Abraão, retornar à sua tenda, à noite, e descobrir que Agar tinha desaparecido. Que situação! Abraão, o homem que, algum dia, estaria no topo da lista dos heróis da fé, naquele momento, fazia parte de uma vergonhosa intriga doméstica, do tipo que só presenciamos na casa de pessoas com o coração totalmente endurecido. Em outras circunstâncias, a partida de Agar poderia ter encerrado a questão. Em algum lugar no deserto, ela sentiu que suas forças estavam totalmente exauridas. Agar, então, caiu completamente cansada, esperando pela morte, juntamente com seu filho, ainda no ventre. Contudo, o patriarca Abraão foi um homem de fé, um intercessor. Essa era a grande diferença entre Abraão e os outros. O homem de Deus orou até pela perversa cidade de Sodoma. Quanto o espírito abatido de Abraão não deve ter intercedido naquela noite por seu filho e pela mãe, perdidos na imensidão do deserto? Deus é onipresente, mas seu poder só pode operar por meio da fé. Por meio dela, Abraão permitiu que o sobrenatural se manifestasse da seguinte forma, Deus enviou um anjo a Agar. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, Gênesis capítulo 16, versículo 7. A tradição conta que esse lugar estava aproximadamente a 200 quilômetros da Palestina, no caminho que levava ao Egito. Para uma mulher grávida, tal percurso representaria uma jornada sem esperanças, atravessando um vasto e inóspito deserto. Caso não ocorresse a aparição do anjo no tempo certo, Agar e o bebê teriam morrido. O anjo, sabiamente, ordenou a Agar que voltasse e se submetesse à sua senhora. Ele evitou repreendê-la, pois ela já havia sofrido demais. Como já foi mencionado, Agar causou todo o problema para si, devido à sua atitude para com sua benfeitora. Sarah a promoverá acima de todas as outras mulheres do clã de Abraão, Gênesis 14.14, e Agar abusou dessa confiança. Mesmo que Sarah tenha sido demasiadamente severa, de qualquer maneira, a provocação também foi muito grave. A escrava e seu filho são expulsos. Ismael nasceu. Por 14 anos, desde que Agar retornará ao acampamento, não houve mais conflitos registrados entre ela e Sarah. Obedecendo à ordem do anjo, Agar se submeteu a Sarah e ambas viveram sem maiores problemas. Para completar nossa história sobre Ismael, temos de avançar alguns anos. Todas as cinzas da antiga disputa se reacenderam, quando Sarah viu Ismael ridicularizando seu filho Isaac. Sarah percebeu que, quando os dois crescessem, haveria somente conflitos entre eles. Até que Sarah concebesse, Agar supos que não haveria mínima chance de sua senhora ter seu próprio filho. Ismael, com certeza, seria o herdeiro de Abraão. Mas, quando Isaac nasceu, todo esse quadro mudou. Ismael tinha idade suficiente para entender o que isso significava. Sua reação foi considerar Isaac um intruso e usurpador. Irada, Sarah exigiu que Agar fosse despedida do acampamento. Libra disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. Gênesis capítulo 21 versículo 10 Em Gálatas capítulo 4 versículo 21 ao 31, as particularidades entre Isaac e Ismael são reveladas como alegoria de dois concertos, um feito com Abraão e o outro, com seus descendentes. Um era o pacto da lei, no Sinai, representado por Agar, que era escrava juntamente com seu filho. Verso 24 Por outro lado, aqueles que estão em Cristo são como Isaac, filhos da promessa. Paulo prossegue, mostrando que o nascido da carne perseguiu o que havia nascido pelo Espírito. Do mesmo modo como Ismael fora lançado fora, aqueles que buscarem a salvação pela lei não poderão ser coerdeiros com os filhos do Espírito. O conflito de interesses entre Ismael e Isaac era tão grave que não houve meios para resolvê-lo, e isto atormentou a alma de Abraão. Como o patriarca deveria agir? Ele amava Ismael. Mesmo assim, uma situação insustentável tinha se desenvolvido, para a qual ele não via a solução, enquanto os dois filhos permanecessem juntos. Agar, provavelmente, foi esperto o suficiente para conseguir esconder seus sentimentos. Seu filho não foi tão sábio e fez uma cena. Agar e Ismael são personagens trágicos. A situação, tal como se apresentava naquele momento, era irremediável. Não havia qualquer possibilidade de as duas famílias viverem juntas pacificamente. Por isso, Sara deu um ultimato, deita fora esta serva e o seu filho. Gênesis capítulo 21, versículo 10. Que drama pungente! A Bíblia informa que pareceu esta palavra mui má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Vê 11. Abraão deve ter recordado sobre a última fuga de Agar. Ele deveria sentir que seria insuportável aquilo novamente. Separar-se de Ismael seria mais do que poderia aguentar. Constatamos o amor de Abraão por Ismael, na oração do pai pelo filho, Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Gênesis capítulo 17, versículo 18. Com certeza, havia muita turbulência na alma de Abraão. Ele não poderia permitir que Ismael fosse embora, mas, ao mesmo tempo, caso não o fizesse, sua casa seria destruída. Deus, então, intervém na situação, apoiando Sara em sua exigência. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, por quem Isaac será chamada a tua semente. Gênesis capítulo 21, versículo 12. Por que Deus agiria dessa maneira? Deve haver mais de uma resposta. Primeiro, Deus deveria estar mostrando sua desaprovação quanto à poligamia. Abraão deveria ser um exemplo de fé para todas as gerações vindouras. Ele seria o pai de todos os que creem. Romanos capítulo 4, versículo 11b. Por isso, Deus desfaria a situação poligâmica na casa de Abraão. Por ter aceito a sugestão de Sara para tomar Agar como mulher, Abraão experimentou o sofrimento de ter de separar-se tanto de Agar quanto do filho Ismael. Por meio desse episódio, Deus, definitivamente, nos ensina sobre a malignidade da poligamia. Essa lição não foi esquecida por Isaac, que se envolveu apenas com uma mulher, Rebeca, e foi fiel a ela durante toda a sua vida. Muito provavelmente, Jacó também teria feito a mesma coisa, caso seu astuto sogro não o tivesse forçado a casar-se com a filha mais velha, além de Raquel, sua escolhida. E quanto à pobre Agar, vítima dessa infeliz situação? Sara, enraivecida pela conduta de Ismael, não estaria disposta a demonstrar misericórdia pela mãe. Mas, o mesmo não ocorreria com Abraão, que tinha um profundo amor por Ismael, bem como muita consideração por Agar. Ele não desejaria cogitar sobre deixá-los à mercê do deserto. E pareceu esta palavra Moimá aos olhos de Abraão, Gênesis capítulo 21, versículo 11. Porém, Deus ordenara a Abraão que fizesse exatamente o seguinte, despedisse Ismael e sua mãe. Ismael não seria mais considerado herdeiro de Abraão. Ismael e sua mãe deveriam ser despedidos, não mais pertenceriam à casa de Abraão. Considere o triste quadro, Agar, colocando sobre o ombro um pacote de pão e uma garrafa de água, tomando seu filho adolescente pela mão e caminhando lentamente em direção ao deserto. Que tristeza profunda deve ter partido o sensível coração de Abraão, naquele trágico momento. Que preço estaria pagando por ter ouvido o conselho de Sara? A explicação acerca dos propósitos de Deus nessa questão é encontrada no capítulo 22, de Gênesis. Deus pediu a Abraão que renunciasse a seu único filho remanescente, Isaac, sacrificando-o no monte Moriá. Abraão, com o coração partido, levou Isaac ao monte e preparou-se para sacrificá-lo, crendo, contra a esperança, que Deus o ressuscitaria. O único alento que Abraão pôde encontrar em seu coração para permitir que Agar e Ismael partissem foi a promessa de que Deus cuidaria deles. Ele entregou Ismael nas mãos de Deus, como faria mais tarde com Isaac. E Deus, em troca, fez-lhe uma promessa com relação a Ismael. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente, Gênesis capítulo 21, versículo 13. O resto da história pode ser contado rapidamente. Agar e Ismael vagaram pelo deserto até que o rapaz caísse prostrado, fraco e sedento. Agar sentou-se bem longe dele e chorou, não desejando presenciar a morte do filho. Nesse momento preciso, o anjo do Senhor apareceu e chamou-a, abrindo os olhos, Agar avistou uma fonte, imediatamente, deu água para Ismael e encheu, novamente, os cantis. Então, o Senhor confirmou as palavras verdadeiras ditas a Abraão e a incentivou a ter coragem. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Herde-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Gênesis capítulo 21 versículo 17 e 18. Nesse texto, percebemos que Ismael sabia orar. Deus estava cuidando de Agar e de Ismael, como prometera Abraão. Mas os dois deveriam encontrar o próprio caminho. Ismael, amargurado por ter sido despojado do que pensava ser sua herança, precisaria reconciliar-se com a vontade de Deus. Ele deveria aprender a confiar no Senhor antes de ocupar seu lugar no destino divinamente estabelecido. No deserto, atormentado pela sede, o rapaz orou e Deus atendeu sua oração. Sabemos poucos detalhes sobre a vida de Ismael a partir desse ponto, contudo, sabemos que era Deus com o moço. Gênesis capítulo 21 versículo 20. Ismael se tornou caçador e sua mãe arranjou-lhe uma esposa no Egito. É interessante notar que, anos mais tarde, Isaac e Ismael, aparentemente reconciliados, reuniram-se para o sepultamento de Abraão. Gênesis capítulo 25 versículo 9. Gênesis capítulo 25 Gênesis capítulo 25